a gente. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, com alegria retomamos o nosso encontro semanal, agradecidos a Jesus pela semana, na companhia do amigo Amaury Santos, o Eduardo, ele precisou se ausentar momentaneamente, pode retornar a qualquer momento também, e o Pablo ali, que foi objeto de muito riso no programa anterior, porque olhava para o Pablo, o tempo acabando. Vamos lá. Olha, meninos, nós estamos estudando o Homem Integral, da Joana de Anjos, através da mediunidade do Divaldo Franco, já iniciamos o capítulo 5, onde ela vai conversar sobre as doenças contemporâneas, mas ela, antes de falar de doença, ela vai nos deixar o referencial de saúde, né? Então ela fala o conceito de saúde e vai narrando como é que as coisas acontecem ainda em nós, de forma não tão saudável. No programa anterior, teve um momento que ela falou sobre dignidade pessoal, e me chamou a atenção e eu fiquei meditando, porque nós vamos continuar daqui a pouco onde paramos, mas eu vou fazer referência a esse parágrafo que foi tratado no programa anterior, onde ela diz, o sentido de dignidade pessoal nessa situação é substituído pela astúcia e pelo prazer, proporcionando distonias emocionais que facultam a instalação de enfermidades orgânicas de variada procedência. Quando nós estávamos meditando depois do programa sobre isso aqui, nós nos lembramos que o evangelho de Jesus tem essa proposta, gerar em nós dignidade pessoal, mas o homem velho que nós somos, priorizamos o interesse pessoal, existe uma diferença entre dignidade pessoal e interesse pessoal, o interesse pessoal você visa o bem-estar exclusivo seu, mas quem tem dignidade pessoal, ele já não se coloca como centro, porque ele é parte de uma coletividade. Isso que você falou está no livro dos espíritos também, é uma pergunta, eu fiz uma live sábado e tinha essa colocação, Allan Kardec faz uma pergunta dizendo o que era ruim, né, em relação ao próximo, aí assim, o grande mal é o interesse pessoal, porque quando nós colocamos o interesse pessoal, questão novecentos e onze me parece, quando a gente coloca o nosso interesse pessoal, a gente bajula aqueles que nos interessam para que nós possamos subir na caminhada e não somos autênticos, exatamente como a psicologia, se Eduardo estivesse aqui falaria, nós usamos uma capa, né, uma imagem daquilo que nós na realidade não somos. Verdade. E aí vamos galgando situações para benefício próprio, para interesse próprio, é como o rico e o pobre. Eu vejo, né, a minha esposa trabalha numa área em que ela às vezes lida com pessoas que são artistas, financeiramente estão altos, né, financeiramente, e essas pessoas têm muita dificuldade em saber quem é o verdadeiro amigo. Por quê? Como ele tem muito dinheiro, as pessoas se aproximam por interesse. Mas e o verdadeiro amigo? Então ele se mistura, né, ele acaba sendo, vamos dizer assim, apagado no meio de milhares de pessoas que têm interesse naquela pessoa, para abajulá-la. E aí o indivíduo que está naquele patamar não consegue discernir o verdadeiro amigo. É, e o interesse pessoal é o codinome do egoísmo. Exatamente, exatamente. Mas olha, continuamos o nosso estudo, no parágrafo décimo, onde ela vai nos dizer assim, a saúde, entretanto, falo participativo, membro atuante do grupo social, desperto e responsável na luta com que se enriquece de beleza e alegria, assumindo posições de vigor e segurança íntima, que lhe constitui em prêmio no esforço desenvolvido. A falta de saúde, que se generaliza, conduz a mente lúcida a um diagnóstico pessimista, o que não significa ser desesperador. Em tal situação, por falta de outra alternativa, o homem enfrenta dificuldade por ser pensante e altera o quadro impulsionado ao avanço aceitar os desafios. Então, primeiro, ela fez aquela colocação, né, que a saúde é o que vai fazer com que o ser seja um membro atuante e participativo. A criatura que ela está vivendo essa situação do jogo de interesse, que a Mauri também colocou, ela vai bajular, ela vai agradar com o objetivo pessoal dela de conquista. Vai ter até a evidência que ela deseja, mas em algum momento não vai se manter ali, porque a enfermidade vai aparecer, não é? A própria ansiedade em se manter e em aparentar o que não é, não deixa a estabilidade emocional para que ele possa estar presente como gostaria na conquista feita. Perfeito. A Mauri, você quer ler o próximo parágrafo? Pode pegar aqui. Em tal situação, por falta de outra alternativa, o homem enfrenta a dificuldade por ser pensante e altera o quadro impulsionado ao avanço a aceitar os desafios. Deixa de fugir da sua realidade, descobre-se e trabalha para alcançar etapas mais lúcidas no seu desenvolvimento emocional pessoal. Quem se resolve, porém, pela submissão autodestrutiva, não merece o envolvimento respeitoso de que todos todos são credores diante dos combatentes, porquanto, deixando de investir esforços, abandona a sua dignidade de ser humano e prefere o esfacelamento das suas possibilidades como sendo o seu agradável estado de saúde, certamente patológico. A saúde produz para o bem e para o progresso da sociedade, sem compaixão pelos mecanismos de evasão e peguismos comportamentais vigentes. Realizadora propele a vida para as suas comeadas e vitórias, sem parada nas baixadas desanimadoras. Isso. Então, ele aqui fala que quando o indivíduo se apercebe dessa coisa do interesse e que não é assim a coisa, a banda toca, ele desenvolve o outro lado e aí, ao desenvolver esse outro lado, ele caminha mais pleno, né, diante das barreiras, dos desafios, sem ter um quadro patológico. É, porque num dos parágrafos que ela vai falar, né, que quando ele é surpreendido pela doença e pela morte, ele fica assustado. Sim. E aí ele desperta. Aí nos lembramos daquelas pessoas que levam a vida totalmente desligada da essência espiritual e passa por uma crise de saúde e chega quase perto de um desencarne. Quando sai daquele quadro, reformula a vida. Esses souberam fazer esse trabalho de reflexão e de valorizar o que realmente tem valor. São vários os casos, né, de pessoas que esteve no momento, eu lembro até daquele médico americano que tem o livro. Um neurologista. Sim, que ele vai narrando justamente as pessoas que viveram, é, no quase morte, né? Certo. E quando retornam daquele quadro, reformulam toda a vida. Voltam diferente, como ele, né? Sim. Ele teve que reformular porque ele era um ateu, praticamente, né? É. Dentro da medicina. Eu tenho exemplos disso, eu tenho um amigo que ele é ateu, médico, clínico. É Vida Além da Vida, o livro dele. Vida Além da Vida. E aí ele, narrando, ele sabe que sou espírita, ele falou assim, a maioria eu passei por uma situação no pronto-socorro, é, no hospital do Andaraí. Ele recebeu um paciente com parada cardiorrespiratória e ele não sabe porquê, era um plantão à noite e ele literalmente sentou no paciente e fez massagem cardíaca para revivê-lo. E durante a massagem, né, os colegas dele chegaram parecendo, fulano, Paulo o nome dele, para porque você já está há 15 minutos fazendo massagem. Ele já morreu. E ele falou, eu não sei porquê, continuei massageando e ele voltou. Voltou, foi para o CTI e ali eu não ouvi mais. Terminei meu plantão, dois dias depois eu volto e pergunto sobre aquele paciente. E aí, que estava no CTI, ele disse, olha, ele se recuperou, está bem, está no CTI ainda, mas ele disse que quer falar com você. E aí ele foi lá, ele falou, a Mauri, ele chegou para mim e disse assim, quando você, eu quero te agradecer porque você continuou a me massagear, porque aonde eu estava, eu estava ótimo, eu estava cercado de amigos que eu não vejo há muitos anos que já morreram e eu estava num ambiente pleno, mas você, pelo seu esforço, por aquilo que você fez, eles solicitaram que eu retornasse. E eu estou aqui para te agradecer, porque você me deu uma nova oportunidade de mudar, de rever e mudar a minha trajetória. Então, o que a espiritualidade pede é que a gente faça isso sem precisar passar por situações tão graves, né, como essa de você, porque muitas vezes as nossas opções, elas são materiais. Eu quero crescer, eu quero evoluir, isso é natural, eu quero ter uma boa casa, um apartamento bom, eu quero ter uma família plena, tudo isso é natural. Mas quando nós esquecemos que nós estamos aqui de passagem, quando nós esquecemos que nós estamos numa escola em processo evolutivo, em processo de aprendizado e que nós um dia deixaremos essa escola para nós nos reciclarmos novamente, nós nos surpreendemos com a morte. Porque as mesas mediúnicas estão lotadas de irmãos que são atraídos e dizem e não sabem que morreram, né, em que a pessoa que é o orientador é obrigado, né, dizer meu irmão, tal, você não está mais aqui. Eu me lembro de um caso em que uma pessoa, um espírito atraído disse assim na mesa mediúnica, eu estou muito decepcionado com meus filhos, porque eu estava na sala e os vi, os dois, conversando e dividindo os meus bens. E aí ele não tinha nem noção que estava desencarnado. Exatamente porque nós mascaramos a morte, né, o americano mascara com festa, né, ele faz uma festa, a pessoa desencarna e faz uma festa e tem bolo, tem salgado. Já nós mascaramos também, nós não queremos ver. Isso aí é uma coisa que é escondido. Não, nós temos que orientar e dizer, meu filho com 10 anos sabe, porque eu digo assim, meu filho um dia seu pai não vai estar mais aqui no corpo. E aí ele fala, eu sei pai. Por quê? Porque o dia que acontecer, eu não quero que ele caia, sofra, caia no chão, faça aquelas cenas, né, como se como se eu tivesse realmente, ó, acabou. Não acabou, né? Não é ponto final. Não é ponto final. É uma continuação de um processo e é isso nós temos que falar. Minha esposa diz assim, às vezes você fala muito de morte com o seu filho. Eu falo, mas eu falo porque é um processo natural. Pode acontecer a qualquer momento. O dia que ele o dia que ele entende que isso é um processo natural, que a mãe dele, a Isabela, também vai, né? Que os avós vão. E aí? Aí ele vai agir com naturalidade. Eu me lembro quando a minha mãe partiu no cemitério, os meus primos que são católicos, disseram assim, nossa, vocês espíritas são muito interessantes. Vocês estão passando por um momento doloroso, mas estão tranquilos. Eu falei, não, eu também choro. Choro muito, porque eu sou chorão mesmo. Choro, mas eu entendo o processo. Ela culminou, terminou uma passagem. Agora ela vai também continuar olhando por nós lá do outro lado, torcendo pela gente, não torcendo pelo Amaury, torcendo por cada um de nós nesse processo contínuo de progresso. É verdade. Eu lembro que minha sogra, ela teve câncer ao longo de anos. E chegou num momento que ela já estava terminal. E a dificuldade que nós percebíamos era essa, de se desligar, de deixar de partir, de seguir. E meu marido filho único. Então, alguma intuição que me deu, eu falei com ela assim, olha só, fica tranquila, porque na época eu estava fazendo um curso de enfermagem, que era para dar suporte nas necessidades dela. E a ansiedade dela ficava na parte da manhã, que era o momento que eu estava no curso. Aí um dia eu conversei, o medo dela é que ela desencarnasse no horário que eu estava no curso. Eu falei, olha, pode ser o seguinte, se a senhora adormecer e for levada para o hospital, não vê a mim nem o Jorge te visitando, não fique apavorada. eleva o pensamento a Deus, faz uma oração a Jesus, que a senhora vai perceber os enfermeiros que estão à sua volta, que são espíritos desencarnados. Entendeu? E não acabou por aí. A senhora já conhece um pouco de doutrina espírita, sabe, do evangelho. Aí sempre eu saía de casa para o curso e eu falava isso para ela. Saía cedo, tinha que estar sete e meia da manhã em aula, então eu falava, olha, fica tranquila, não fique ansiosa, faz o que tem que fazer, que a alimentação dela no final já era muito pouco, a alimentação dela era menos que uma colher de sopa de purê de batata, que ela não deglutia mais, né? Então eu falava assim, estou indo para o curso, se adormecer, for parar no hospital e não me ver de visita frequente ou acompanhante, é porque está desencarnada, então chama Jesus, porque vai correr tudo bem. Não deu outra, né? Na hora que ela está, felizmente eu estava do lado dela, percebi os sinais vitais faltando e ela olhou para mim, está tudo bem, ela estou sentindo uma agonia. Eu falei, então é hora de chamar o doutor Bezerra. Ela olhou assim e falou, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí desencarnou nos meus braços, né? Mas como fez bem a ela saber que não era o fim? Porque racionalmente os livros nos informam que não é o fim, mas nós temos que educar a nossa emoção para sentir que não é o fim. E quanto àquela história que a Mauri estava contando do médico, que aquele paciente retornou e era muito grato, nós estávamos nos lembrando que Deus nos possibilita isso todos os dias. Perfeito. No final de cada dia, de cada, né? No final do dia, tem aqueles que trabalham de noite, mas tinham repouso durante o dia. Mas no final de uma jornada exaustiva de trabalho, vem o descanso, que é o sono, que é o refazimento. Esse, esse sono, essa necessidade de dormir, é uma pausa. É um treinamento. Não é? É um treinamento. E nós podemos não retornar. Perfeito. Espírito encarnado nenhum morre dormindo, como nós pensamos. Mas durante o episódio de sono, se ele tiver necessidade de desencarnar, o espírito é atraído imediatamente para o corpo, para que haja o desligamento. Perfeito. Não acontece de alguém ir dormir, aí desdobra, vai lá para o seu outro centro de interesse, e quando volta, ih, o corpo está desligado, fecharam a porta e não me avisaram. Não existe isso. Perfeito. Não existe isso. Porque Jesus fala assim, onde estiver teu coração, está o teu tesouro. Para nós encarnados, o nosso corpo é o nosso tesouro, porque é a nossa ferramenta de trabalho. Nós, espíritos, estamos ligados a ele pelos laços fluídicos do perispírito. Então, se vai acontecer um acidente, se vai acontecer um desabamento, uma parada cardíaca, o espírito esteja desdobrado onde estiver. Nós temos um anjo guardião, tem amigos benfeitores que nos assistem, eles vão nos amparar nesse retorno para o corpo, para que aconteça o desencarne. Mas quando no final do dia tem esse momento de sono, é para que nós possamos refletir como foi o dia e pedir a Deus que nos abençoe aonde estivermos, se retornarmos no coro, porque saibamos fazer melhor. Nós estamos... Estamos assistindo, ouvindo o programa Momentos com Joana de Antes. Voltei, está vendo? Eu tinha saído, mas eu estou de volta. Voltou. E conseguimos acabar esse capítulo. E nós concluímos, viu? Olha, graças a Deus, hein? E nós estamos no capítulo 5, eu não estava aqui no início do programa. Não. E vocês leram qual parágrafo? O último. Todos, meninas. Todos? Chegamos ao final. Eu não acredito. Já vai para um novo tópico, comportamento... Olha, não foi vingança porque espírita não se vinga, foi atenção. Viu? Impressionante, estou assim emocionado com isso. Se o Carlos Alberto estivesse aqui... Mas tem um espaço de fala, você pode ainda conversar sobre os parágrafos derradeiros. Não, mas eu estava ouvindo o Amaury falar e o que ele estava colocando é importantíssimo, né? As pessoas têm muita dificuldade em falar da morte. Sim. E a morte, ela é uma realidade. O Amaury sempre nos alerta que deveríamos sim falar sobre a morte, porque a morte faz parte da vida. É um processo. E as crianças, elas precisam estarem preparadas para lidar com isso. Amaury, eu sei que para muitas pessoas que ouviram, ficaram incomodadas. Ah, com certeza. Mas falar com o filho sobre morte, sim. Porque ela pode acontecer. E como é que vai ficar a criança? É verdade. Sem entender. Perdida. O processo, né? Nunca mais vou vê-lo. É, desesperada. É. Entendeu? Claro que a criança vai sofrer, é óbvio que vai sofrer. Mas se ela lembrar das conversas com o pai, com a mãe, ela vai entender. Não, mas meu pai está vivo. Isso mesmo. Eu posso falar com ele através da prece. Ela vai chorar, ela vai sentir, mas ela vai conseguir lidar de uma forma diferente. Lá em casa eu também tenho esse hábito. Conversamos bastante sobre isso porque nós não sabemos. Eu posso viver até os 100 anos como posso viver mais uns 15 dias, um mês, não se sabe. Quando nós dormimos, né? Eu já falei isso em palestras. Olha, toda noite nós vamos deitar e vamos dormir. Mas sem rogar praga para ninguém, quem é que sabe se vai acordar? Não é? Então pode ser que você feche os olhos e ir ali pra descansar e vai descansar mesmo. Vai despertar do outro lado. Então nós temos sempre ter o hábito de orar. A prece é muito importante. Tanto quando a gente sai de casa, quando também nós terminamos o dia. Porque nós não sabemos quantos artistas, quantas pessoas nós já vemos aí na televisão, o fulano despertou, mas não despertou. A esposa chegou, catucou e ele estava morto. Então essas situações, morto, morto é um corpo, mas vivo, né? E muitas vezes nós despertamos do plano espiritual por não termos essa consciência de que nós nos revoltamos. Porque os espíritos ficam aí às vezes, como a gente fala, né? caminhando, aí divagando. Por quê? Porque como ele não acreditava naquilo, agora está vivo. Vê que está vivo. Tenta falar com as pessoas, as pessoas não respondem. E aí vão para as mesas mediúnicas, né? Vão para lá para poder serem orientados. Graças a Deus que a doutrina espírita tem esse tipo de comportamento. Nós orientamos. Porque não existe demônio, né? O tão coitado do demônio, nada mais é que somos nós que passamos para outra dimensão e perturbados, né? Porque não despertamos, não falamos. O Eduardo falou, meu filho tem 10 anos, o dele tem 8, né? Vai fazer 8 em abril. Então, ele já fala. Por quê? É necessário vivenciar isso, né? E eu vivenciei isso por muito que eu vi meu avô. Na época era pior, né? Porque eu sou antigo. Você passava a noite no cemitério do Caju, eu passei a noite no cemitério do Caju para ser enterrado às 10, 11 horas da manhã. Então, você ficava acordado com aquela coisa. Hoje, não. Hoje, as coisas são diferentes. Mas nós estamos tão impregnados do materialismo, né? Vivemos só comprar, 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 e esquecemos que a gente vai deixar tudo aí, né? Eu conheço um caso de uma americana, riquíssima, que ela, antes de morrer, ela disse, olha, eu vou fazer um mausoléu, quando eu morrer, eu vou colocar, eu quero que enterre o meu carro, que eu adoro, que é o Roger, né? Roger, da Mercedes, né? É o que o Pablo tem. Isso. E aí, quando ela desencarnou, botaram o carro e ela no mesmo túmulo. Mas dali pra frente, ela foi a pé. O Teixeira fala isso, até ali ela foi. Dali pra frente, foi a pé. Foi a pé, por quê? Tudo fica, né? Nós não vamos levar o celular pra dizer, oi, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Não existe isso. A comunicação é de outra forma. Por isso que, por que a população está desequilibrada, né? Por causa dessas situações que não compreendem. Pronto. Olha, estamos chegando ao fim, Maria de Fátima Miranda. Chegando ao fim, né? Agradecendo a Jesus e que fique em nós essa reflexão. Lembrando que não é pretensão da doutrina espírita, não. É planejamento de Jesus, porque o Espiritismo é o consolador prometido, porque vem nos esclarecer a respeito do essencial para que saiamos da ilusão. E assim, nos despedimos, desejando muita paz aos nossos ouvintes. Confiemos sempre em Jesus. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. . A Rádio Rio de Janeiro . E aí